Programa Observadores, oferecimento Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui pela TV Correio SBT. Agradecer a todos vocês que nos acompanham semanalmente, aqui nas manhãs de domingo, e destacar que os nossos programas anteriores estão sempre disponíveis na plataforma YouTube. E é só digitar lá, Observadores Marabá, que você encontra muito facilmente a nossa página. Sempre deixa lá um joinha, se inscreve para você ser avisado quando a gente tiver novos programas. E, inclusive, o de hoje também estará disponível ao longo dessa semana. A nossa convidada de hoje, está aqui na tela, é a Audilene Silva, que é a gerente da agência do SEBRAEQ Marabá. O SEBRAEQ é o serviço brasileiro de apoio à micro e pequena empresa. Ele existe em todo o território nacional e aqui em Marabá não é diferente. Aqui no Pará não é diferente, aqui em Marabá a gente tem a honra de ter uma das 17 agências desse serviço. Hoje, a titular desse serviço aqui em Marabá é a Audilene, junto com a equipe dela. E a gente vai falar aqui bastante sobre o incentivo ao micro e pequeno empreendedor. Audilene, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Patrícia. Bom dia. Que bom, que bom ter você aqui com a gente. Audilene, vamos começar explicando para a turma de casa, né? Muita gente conhece, muita gente já utilizou o serviço do SEBRAE, mas tem sempre alguém que talvez nunca tenha se atentado, né? Nem saiba que existe um SEBRAE aqui em Marabá. Então, vamos começar pelo básico. Destaca para a turma de casa quais hoje são as competências do SEBRAE, a importância dele hoje para o mercado local. Bom, o SEBRAE é um serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Em todo o território nacional tem SEBRAE. No Pará, a gente tem 13 agências e uma delas fica em Marabá. Essas agências atendem todos os municípios do Pará, os 144, e aí fica dividido por agência. Por exemplo, Marabá atende 17 municípios. Marabá e mais 16 municípios aqui da região. Pega uma parte da região do Lago e a região do Caravá. E aí, o que é o SEBRAE? O SEBRAE é a porta de entrada para o empreendedor que quer iniciar seu negócio. A gente dá todas as orientações, inclusive orientações de fazer um plano de negócio antes de entrar em qualquer negócio. E também para quem já é empreendedor. Já é empreendedor, precisa de apoio para melhorar a gestão, para melhorar as finanças, para melhorar as vendas, pode procurar o SEBRAE. O SEBRAE tem soluções para apoiar essa empresa, sendo ela MEI, o microempreendedor individual, aquele que tem um faturamento de até 81 mil, sendo a empresa de... Aí eu estou falando de porte, o MEI, a microempresa, que é a empresa com faturamento ali até 360 mil, é aquela que já tem o MEI, ele é uma condição diferenciada, que foi criada para tirar as pessoas da informalidade, que a gente estava na informalidade, tem a opção de virar um microempreendedor individual. A grosso modo, Patrick, eu sempre falo assim, é como se fosse ao mesmo tempo empregado e ao mesmo tempo empregador, porque é uma condição diferenciada que dá direitos que qualquer outro tipo de empresa não tem. Então, aquele que é um microempreendedor individual, ele também contribui para o INSS. Ou seja, ele vai poder garantir uma aposentadoria, ele vai poder garantir um benefício. E aí tem as regras, claro, que procurando a gente, a gente vai explicar direitinho, vai inclusive capacitar antes de formalizar. O próprio SEBRAE que formaliza tenta ser microempreendedor individual. Aí a gente tem... Aurelê, pode falar. Eu considero, nessa nossa cobertura aqui cotidiana da vida empresarial, comercial e econômica do nosso país, eu considero o MEI, um dos nossos maiores avanços dos últimos anos. porque você incentiva a sair da informalidade uma série de categorias que trabalhavam por conta própria. Você tem aí desde o cabeleireiro, o manicure, só para citar alguns, o vendedor de pipoca, uma série de pessoas que sempre trabalharam por conta própria e nunca se sentiram incentivadas pelo governo, pelo Estado brasileiro de se colocarem formalmente. E eu vejo... Eu já via quando do lançamento do MEI e hoje, ao passar desses anos todos, que nós já temos a figura do MEI, eu continuo com a certeza de que foi um enorme avanço para a nossa sociedade a gente ter constituído esse formato de constituição empresarial. Gostei demais. Olha, eu concordo plenamente contigo e essa tua observação, ela é ratificada em números, tá? Em Marabá, o número de empresas, isso atualizado hoje, da base da Receita, tá? Maravilha, tá aí. 17.372 empresas. Hoje que a gente... Repete, por favor, Helene. 17.372 empresas formalizadas, segundo dados da Receita, é em Marabá, no município de Marabá. Dessas 17.372, 8.640 são microempreendedores individuais, que representa 49,74%. Quase 50% das empresas de Marabá são microempreendedores individuais. e ainda temos pessoas na informalidade. Tá aí, mas eu já vejo um enorme avanço, porque eu lembro bem que quando a gente entrevistava vocês, o Sebrae, que lá no comecinho da figura do MEI, esses números aí eram incipientes, era fraquíssimo, né? A gente sempre... O gerente do Sebrae sempre respondia assim, não, mas tá avançando, vamos chegar lá. E eu acho que esse vamos chegar lá já tá maravilhoso, hein? Estou gostando de ver. Quase 50% das empresas formalizadas em Marabá são microempreendedores individuais. Daí a importância do Sebrae, né? E aí a gente tem pra atender especificamente esse microempreendedor individual em Marabá. Além do Sebrae, a sala do empreendedor, que é uma parceria do Sebrae e da Prefeitura de Marabá, que fazem o mesmo serviço que o Sebrae faz, atendem esse microempreendedor individual com o diferencial que na sala do empreendedor, que fica dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, que lida lá pelo nosso secretário, Carlos Pugliese, a diferença é que lá, além dos serviços normais que a gente faz no Sebrae, eles têm toda a integração. Então, existe ali dentro as secretarias integradas. O microempreendedor individual vai lá, consegue abrir e já sai, inclusive com um documento que a gente considera um avanço muito grande na lei da pequena empresa, que a empresa já sai de lá com esse documento que permite a ela desenvolver a atividade dela de baixo risco. antigamente como que funcionava, só para você entender. Primeiro, tinha que ter as licenças. Hoje, com esse documento para atividade de baixo risco, não precisa mais. Ela abre e já começa a funcionar. A fiscalização disso ficou a cargo das próprias secretarias. você está citando em mais um grande avanço que a gente conquistou nos últimos anos, que é esse setor dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, que a Secretaria serve para isso mesmo, foi uma conquista nossa, que o Sebrae foi um grande incentivador de que houvesse esse setor dentro da Secretaria. seria uma forma de desburocratizar o início desse pequeno empreendedor. Ou seja, enquanto você precisaria para a sua atividade ir em Secretaria X, Secretaria Y, meio ambiente e outros locais para tirar uma série de licenças, se a sua atividade estiver ali numa lista, numa listagem de atividades de baixo impacto, ou seja, que considera-se que não é uma atividade de risco ambiental ou qualquer outra situação que exigiria uma fiscalização ou uma coisa, você já tem a sua vida desburocratizada, ou você já tem a sua vida facilitada podendo fazer tudo ali naquele mesmo espaço. É outra situação que também foi uma vitória nossa nos últimos anos. Exatamente. E assim, a Prefeitura de Marabá está de parabéns, é pioneira nisso, inclusive nessa ação. Verdade. E por conta disso, estará concorrendo com essa ação desenvolvida na sala, com essa inovação, inclusive, estará concorrendo ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que é algo que eu vou falar mais à frente. Perfeito. Então, está bom. Aurilene, pergunta, que eu acho que é uma pergunta mais cabível para o momento, a gente já vem de exatos dois anos de pandemia, dos efeitos da pandemia, em 2020, por volta aqui, entre fevereiro e março, foi justamente quando a gente começou a perceber os efeitos da pandemia, principalmente os efeitos não só de saúde, que são óbvios, que perda de vidas humanas, pessoas hospitalizadas, que a gente lamenta muito, continua lamentando, mas a gente também começou a perceber os efeitos econômicos da pandemia, que foi empresários com medo de investir, empresas fechando, empresas tendo que, obrigadas a fechar por N situações, principalmente questões sanitárias, a gente estava num momento ali que teve até lockdown, então, o micro e pequeno empreendedor, que é o público de vocês, são justamente os primeiros que sofreram impacto, porque talvez não tivessem lastro para aguentar muito tempo, fechados ou sem funcionar, e a pergunta que eu te faço é a seguinte, o fato de, naquele momento, muitas empresas terem feito demissões voluntárias, terem optado por diminuir o quadro de pessoal, eu posso, o raciocínio, óbvio, que a gente faz é de que muita gente tenha ido optar por abrir seu próprio negócio ou por trabalhar individualmente, até porque, ao mesmo tempo que estava havendo demissões, também, a oportunidade de recolocação não era imediata, porque as empresas obviamente estavam fechadas. Vocês perceberam isso em números, né? Como é que foi para o Sebrae esses últimos dois anos aí? Percebemos, sim. Antes de responder a tua pergunta, eu só vou concluir em relação aos outros tipos de empresas que o Sebrae atende. A vontade. Que são empresas de pequeno, microempresas com faturamento de até 360 mil, e empresas de pequeno porte com faturamento de até 4 milhões e 800. Ou seja, o público maior do Sebrae é o MEI, até por conta do número que eu te falei, representando quase 50%, mas a gente atende também e tem soluções para microempresas e empresas de pequeno porte. Inclusive, soluções muito valorosas que também vou detalhar mais à frente de projetos mais específicos e direcionados para esse tipo de empresa. Quanto à pergunta que você fez sobre o aumento, sim, podemos perceber uma morte, não uma palavra bonita, mas aconteceu sim, diversas empresas fecharam as portas, mas, por outro lado, diversas empresas abriram muito por necessidade. No Brasil se empreende, Patrick, de duas formas, por oportunidade e por necessidade. A gente conseguiu perceber as duas formas na pandemia, tanto por necessidade quanto por oportunidade. Muita gente que pegou aquele dinheiro do FGTS, abriu alguma coisa, abriu ali o seu negócio sendo uma lanchonete e teve gente, a gente teve cases aqui de sucesso, inclusive no segmento de alimentação, que abriram na pandemia e conseguiram expandir. Inclusive, Aurilene, só para você ter uma ideia, foi bem... Na pandemia em que estava todo mundo nessa loucura, eles conseguiram abrir e expandir, só trabalhando... Me permite um parêntese aí na tua fala, que corrobora com o que você está falando, que é o fato de que eu mesmo tenho vários amigos que são donos de empresas na área de alimentação, seja restaurantes, lanchonetes, bares, e muitos deles não tinham seu próprio serviço de delivery e não confiavam em delivery, não apostavam em delivery. O foco deles era 100% presencial e eles mudaram pela necessidade, tiveram que migrar para o serviço de delivery e hoje tem no delivery uma... Não a maior parte, mas uma enorme parte da sua demanda diária. A gente... O Sebrae percebeu muito isso nas análises, fizemos muitas pesquisas, conseguimos perceber isso. Foi uma quebra de paradigma, né? A pandemia, ela acabou acelerando muito a transformação digital. para a gente ter uma ideia dessa entrevista que a gente está fazendo aqui. Em outros momentos, não vai ser tão distante. Então, as empresas tiveram que se reinventar. O próprio Sebrae teve que se reinventar e as empresas tiveram que se reinventar num tempo recorde. Para a questão de alimentação, onde naquele momento lá em 2020, quando começou tudo isso, e depois quando fechou de novo as portas, só que já sabiam, né? Mas naquele primeiro momento ninguém tinha receita de nada. Então, o Sebrae foi muito demandado inclusive para isso, né? Por quê? Porque ninguém sabia o que fazer, o empresário, era empresário procurando o Sebrae para entender o que ele deveria fazer. E aí, a grande quebra de paradigma, porque as pessoas realmente, é natural, o ser humano não confiava. Por quê? Porque você confia quando você utiliza, quando você sabe como funciona, como não era um costume do brasileiro e principalmente do paraense, acabou que foi, teve que quebrar esse paradigma e a pandemia veio acelerar isso. Pontos positivos aí na pandemia que acabou colocando muito em foco e em voga a criatividade para que essas empresas utilizassem a criatividade e a tecnologia para se manter no mercado e também para crescer, não só se manter e também crescer. Assim como a gente vê um monte de casos aí de empresas que, utilizando o Instagram, por exemplo, começaram a vender mais, começaram a invertir nisso e perceber que era uma oportunidade. Porque a crise, Patrick, ela só veio como ameaça para quem ou não estava preparado, que era a maioria, ou não se preparou durante mesmo a crise que não teve, para quem não estava preparado não teve tempo de preparar antes, né? Então, a pessoa ia se preparando, ali, não tinha fórmula, mas quem estava disposto a se preparar, quem procurou por ajuda, quem foi ali até autodidata e procurou entender o próprio mercado, ele conseguiu se manter e muitos tiveram crescimento. Está aí, ótima resposta, era exatamente, foi até além do que eu esperava ouvir, né? E eu imaginei que você fosse dar uma resposta justamente nesse sentido e fico feliz de ouvir de você que muitas empresas se reinventaram, né? E procuraram entender o que estava acontecendo, se recolocarem ou se reposicionarem e estão aí firmes e fortes. Pessoal, a gente está aqui conversando com a Aurilene Silva, ela que é gerente do escritório local do SEBRAE, aqui em Marabá, Local não, regional, né? que atende, como ela falou, 16 municípios aqui da região a partir do escritório aqui de Marabá e a gente está falando bastante aí sobre micro e pequenas empresas, ela explicou aqui como está o contexto hoje do SEBRAE e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o futuro, né? O que o SEBRAE está preparando aí para frente, com que projetos estão sendo colocados hoje e trabalhados hoje junto ao empresariado local. Peço que você continue conosco que a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores Oferecimento Sinobras A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. E agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham e nos prestigiam aqui nos domingos pela manhã. Quero mandar um abraço para o Jefferson Silva, nosso amigo aí que sempre manda recado aqui para a gente, está sempre nos acompanhando. Quero mandar um abraço para a Débora Lima. Obrigado, Débora. Débora lá na 28 também sempre nos acompanha, manda um abraço aqui para a gente. E também para o Antônio Carlos Almeida. Obrigado, Antônio Carlos. Antônio Carlos lá da Velha Marabá, que também é um amigo de sempre. Manda recado aqui para a gente, sugere, pautas para a gente entrevistar aqui no programa. E não perde um programa nosso que quero mandar um abraço a todos vocês, agradecer de coração pelo carinho de vocês com o nosso programa. E a gente aqui sempre encontra a partida trazendo assuntos inéditos, novidades. E entre eles está aqui a Aurilene Silva, que é entrevistada de hoje. Ela que é atual gerente da agência do SEBRAE aqui em Marabá. Aurilene, a agência é essa que fisicamente ela está fechada no momento porque vocês estão em reforma, né? Uma agência que, inclusive, hoje o endereço eu considero muito bom, fica lá na Folha 28, né? Mas explica para a gente por que dessa reforma e como é que está funcionando o atendimento presencial ou vai funcionar para que vocês estão também entrando em um acordo com o shopping. Explica. Isso. o nosso atendimento em reforma por quê? Estava precisando de reforma da agência e já é um direcionamento do SEBRAE de fazer reforma em todas as agências para que fique um ambiente mais propício à inovação e fique mais confortável para esse empreendedor. A primeira reforma foi feita em Belém, na sede. Deixou gente muito bacana, inclusive lá em Belém, com um laboratório que a gente chama de SEBRAE Lab. Eu joguei aqui a imagem aqui do escritório daqui de Marabá, que não é um escritório antigo, ele é até recente, foi entregue na última década, mas eu entendo da tua fala que mais do que reformar no sentido de ficar novo, é uma adaptação para que ele fique no perfil que hoje o SEBRAE está usando, é isso? nesse novo contexto. No novo contexto. Até preciso a ações de inovação, mais propício, né? Perfeito. E aí, por enquanto, a gente está em atendimento remoto, até a gente efetivar a parceria com a Estação Cidadania. Estamos em negociação numa parceria com eles para que a gente vá enquanto está em obra lá para dentro da Estação Cidadania. Perfeito. E isso já está ok? Está dependendo de quê? É, está em trâmite de contrato. Ah. Então, o ok já existe, vocês só estão formalizando. Isso. Exatamente. Ali, a gente está em atendimento, estamos em atendimento remoto e em campo. Como a gente atende Marabá e mais 16 municípios, a gente tem focado, temos focado muito nessa viagem para atender os outros municípios. e fica uma equipe aqui remota e uma equipe também visitando o cliente. Temos visitado bastante cliente nesse período também. Inclusive... Fala o nosso telefone de contato, Arilene. 0800 570 0800 0800 570 0800 0800 Que aí a gente faz o agendamento do atendimento e o nosso especialista entra em contato com esse com esse cliente. para atendê-lo. Perfeito. Eu estou colocando enquanto você fala, estou colocando aqui imagens daqui do nosso arquivo, são imagens, não quer dizer que seja de ontem, nem de antes de ontem, são imagens aí do cotidiano do Sebrae que a gente sempre cobra aqui pelo grupo Correio. Então, está aí como era a configuração da agência até recentemente, você já explicou que vai voltar de outro jeito, mas só para as pessoas terem uma noção aí, a gente tinha também essa sala ali em cima, que é a sala de treinamentos, de reuniões e treinamentos, e aí eu estou colocando essa imagem para aproveitar e te deixar falar como estão hoje, os projetos que estão sendo trabalhados hoje pelo Sebrae aqui em Marabá. Tá, aí só para finalizar, então a gente está atendendo pelo 0800, aí faz a marcação, ou então pelo próprio portal do Sebrae. A gente consegue ser atendido já entrando pelo portal que lá ele vai ter curso, ele vai ter consultoria, inclusive, se for da vontade dele de ele fazer um curso ali, temos também um aplicativo do Sebrae, então dessas diversas formas, e agendamento e também visitando a empresa, tá? Só para reformular um pouco a minha pergunta, eu sempre entendi da seguinte forma, que o Sebrae, ele funciona diante de demandas, né? Então, vamos lá, eu tenho um setor leiteiro aqui, tá precisando, né? Que o Sebrae monte para ele um projeto, né? Na área de desenvolvimento do setor leiteiro, né? E aí, vocês vão ali agariar uma série de clientes que são dessa área, né? Um número X de clientes dessa área e vão montar um projeto especificamente para aquele resultado. Não sei se já mudou, mas antigamente era assim, tô falando besteira, não, não tá não. Vou te explicar como funciona. Por exemplo, o cliente procura o Sebrae do Laxinho, por exemplo, que é o que você acabou de falar. Ele procura o Sebrae e quer desenvolver alguma coisa dentro dessa temática. E aí, ele vai explicar o que ele quer. A gente vai ouvi-lo. Aí, a gente ouve, entende, tem essa conversa. Muitas vezes, nessa questão do agro, que a gente tem um foco muito grande o Sebrae, atende muito o agro, principalmente para fora de Maravá, a gente vai até o cliente, ouve esse cliente, faz, quando é para fora, vai lá e faz a visita técnica, vai lá na fazenda dele. Aí, a gente já identifica ali tipo de parcerias que podem ajudar esse cliente. Sempre pensando na maior economicidade para ele. Por exemplo, um dos nossos parceiros muito forte aqui, a SEDAP no segmento agro, a Secretaria de Pesca e Desenvolvimento Econômico. E muitas vezes, a gente leva junto a SEDAP e assim sucessivamente. Eles têm alguma demanda que eles verificam que não é sua parte especificamente técnica, precisa de gestão também. Aí, eles vão lá, a SEDAP, e aí a gente faz evento de atratividade naquele lugar para verificar quais são os clientes que querem um atendimento mais específico, se aquele atendimento ali sendo um curso, uma oficina já atendeu ou se precisa de uma consultoria mais especializada. Necessitando, a gente traz essa demanda, já escreve direitinho o que o cliente quer, traz essa demanda e coloca no nosso sistema. Como é que funciona a consultoria do SEBRAE? A gente chama de 70-30. Como o SEBRAE, ele é subsidiado por recursos públicos também, além de recurso próprio, recursos públicos, a gente devolve. Uma das formas de devolver isso? Através da consultoria. Consultorias que no mercado custam, por exemplo, mil reais, por exemplo. Para o cliente vai custar 300, porque 70% vai ser subsidiado pelo SEBRAE. Então, ele trabalha com consultores de mercado, através do quê? De um banco de credenciado. Temos um banco de credenciado, inclusive, para o telespectador aí, que é uma empresa de segmento de consultoria, pode também se credenciar no SEBRAE para prestar o serviço. Aí, voltando ainda para esse exemplo, o cliente está precisando de um projeto de irrigação, por exemplo. O SEBRAE vai, contrata essa consultoria, o consultor vai na fazenda desse cliente, faz toda a análise que precisa, isso o cliente pode escolher de forma remota ou presencial, e aí ele escreve o projeto e depois volta para apresentar o resultado para esse cliente. E aí, o que é que o funcionário do SEBRAE, porque o consultor, ele não é funcionário, ele é um credenciado, é uma empresa que o SEBRAE contrata, através desse credenciamento, para atender aquele cliente. E aí, o funcionário do SEBRAE é o gestor que faz essa intermediação entre o cliente e o consultor, analisa se o consultor fez corretamente, se entregou o que o cliente estava precisando, analisa se o cliente gostou do que foi entregue, porque o foco é que o cliente fique satisfeito que realmente seja entregue a ele a demanda que ele pediu para atender a necessidade. A parte de consultoria é dessa forma, Patrick. Perfeito. E quais são os... Eu tenho links com outros parceiros, desculpa, só de cortão. A vontade. Com a CEDAP, por exemplo, com a Embrapa, aqui eu estou no exemplo específico do agro, mas aí, é um... o pessoal do comércio, já adianta até uma questão daqui que está acontecendo aqui em Marabá, que foi a Associação que está nos procurando, pedindo apoio para capacitar o empresário, micro e pequenas empresas do comércio. E é o que que a gente fez? Foi lá, viu qual que era a necessidade e agora vai proporcionar essa capacitação para os empresários, micro e pequenas empresas daqui. Ou seja, trabalhamos com diversas parcerias. Tem coisa que a gente não pode fazer, mas a gente verifica lá, analisa entre a gente, quem pode atender, já indica, com outro S, por exemplo, é o Senai, é o Senap, é uma associação comercial, é fazer esse link e mostrar que o associativismo é muito positivo para todo mundo. Certo. E, Aurilene, inclusive um dos cases de sucesso do Sebrae é o Empretec, que é voltado para empresários, comerciantes, e que os relatos de quem já teve a oportunidade de participar do Empretec são de que eles saem dessa oportunidade reconstruídos com uma nova mentalidade sobre a ação deles no próprio negócio. Fala para a turma de casa o que é o Empretec e quando é que a gente vai ter outra turma. O Empretec é a solução com o maior nível de qualidade do Sebrae. Isso do que o próprio cliente falou. Então, a nota é altíssima, é uma metodologia que ela é da ONU e que foi disponibilizada apenas para 47 países e no Brasil só o Sebrae tem licença para aplicar o Empretec. É uma solução que para o Sebrae tem um valor muito grande, por isso que você não vê muitas turmas. O investimento para uma turma de Empretec, investimento por parte do Sebrae é muito grande. Exatamente por quê? Porque traz quem são os melhores. Então, a gente tem os melhores consultores que tiveram capacitações inclusive fora do Brasil para trazer e para que seja esse momento de imersão, de choque mesmo. Por isso que você ouvi falar isso. Aqui, Marabá, está tendo anualmente? É, a gente fez uma turma no final do ano passado por conta da pandemia que parou tudo, a gente optou por não fazer remoto por conta da metodologia mesmo, o estado do Pará. Tiveram alguns estados que fizeram remotamente, mas aí a preferência é que seja presencial. Aqui, o Sebrae no Pará optou por fazer só presencial. Aí foi feito a turma em Marabá no final do ano e essa turma já gera demandas para outras turmas. Foi, graças a Deus, muito bem aceito como vem sendo todos esses seminários. Saímos de lá com muitos feedbacks positivos, o povo muito motivado, engajado, porque é um seminário para quebrar a paradigma mesmo. Só para você ter uma ideia, não é qualquer pessoa que se inscreve que participa do seminário. até se inscreve, mas ela passa por uma seleção. Nessa seleção vai ser um aliado, inclusive o emocional, se ela tem condições de fazer o empretec. Por quê? Porque haverá ali muita pressão. Outra coisa, a pessoa tem que separar aquele período do empretec, é uma semana, para ela ficar afundada. Então, é direto. Não há direto. de vou sair ali para resolver um problema rápido na minha empresa e já volto não. E aí a gente orienta isso desde a inscrição. Por quê? Porque senão aquele cliente, ele não vai conseguir absorver tudo que for passado. E são muitas dinâmicas. Eu não posso entrar no detalhamento porque tem o elemento surpresa. Então, o que eu digo e convido é a solução de maior valor do SEBRAE. É uma solução que, por ter um investimento muito elevado por parte do SEBRAE, são poucas turmas que a gente faz no estado inteiro. No ano passado, foram só, no início liberado, só quatro turmas. E Marabal estava dentro das cidades que sediou emprestado. Esse ano, a gente está trazendo a priori para Marabá, São Geraldo do Araguaia, aqui na região que a gente faz a gestão, na agência. E Rondinho do Pará. Então tá. Pessoal, quem ligou a TV agora? Ainda não tem data mais ainda no primeiro semestre. A gente está organizando para fazer a contratação. Pessoal, quem ligou a TV agora? A gente está aqui conversando com a Aurilene Silva, ela que é gerente da agência do SEBRAE aqui Marabá. Estamos num bate-papo aqui muito interessante em que ela está nos atualizando sobre como está o serviço, o atendimento do SEBRAE aqui na região e os projetos. A gente vai continuar falando sobre os projetos atualmente trabalhados pelo SEBRAE aqui Marabá e região. E eu peço que você continue conosco. A gente vai para um rápido intervalo aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores Oferecimento Sinobras A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Programa Observadores Oferecimento Sinobras A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores aqui na telinha do SBT Marabá e a gente hoje está conversando aqui com a Aurilene Silva ela que é a gerente do SEBRAE na agência aqui de Marabá que atende a Marabá e outros 16 municípios como ela colocou aí no início. Aurilene, eu sei que vocês também trabalham em diferentes áreas como a gente tem hoje por exemplo o trabalho aí com o Prefeito Empreendedor é uma das vertentes que vocês atuam aqui na região e também o Programa de Educação Empreendedora. Eu queria que você falasse sobre esses dois projetos primeiramente sobre o Prêmio Prefeito Empreendedor que eu acho muito interessante o setor privado fazendo aí uma espécie de auditagem ou de incentivo a municípios que se comprometem com um determinado perfil. Explica para a gente como funciona. Bom, o Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor é uma premiação que o SEBRAE faz para incentivar prefeitos a investir no empreendedorismo. hoje, Patrícia, 98% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. E, desse total, 54% responsáveis por emprego formal. Então, olha a responsabilidade com essas empresas. Desenvolvimento está diretamente relacionado a isso. Então, o Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, ele vem exatamente para incentivar isso. E o prefeito não só cumpra o que já é obrigação dele por lei, mas ele tem a intenção, além de cumprir a lei, de realmente olhar pelas micro e pequenas empresas. E aí, como é que funciona o Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor que está com inscrição aberta até a próxima segunda-feira? É uma premiação a nível nacional com duas etapas, a etapa estadual e a etapa nacional. Aqueles prefeitos que ganharem a etapa estadual, aí eles vão para a etapa nacional. Terão premiadas oito categorias. Dessas oito categorias, a parte de desburocratização, é exatamente pegando ali o gancho da lei da pequena empresa, para que realmente as prefeituras possam estar incentivando e implementando. Ainda existem prefeituras que não implementou a lei. Em sua totalidade, entendeu? Ou seja, então vamos lá. A gente tem uma legislação de incentivo a micro e pequenas empresas que o SEBRAE está tentando fazer, dinamizar com que ela seja mais praticada no âmbito dos municípios. Os municípios que já praticam, eles vão lá e se cadastram, ou se candidatam ao prêmio, e uma vez feito esse cadastro, ou aceito esse cadastro, vocês vão lá verificar se realmente aquilo que está sendo implementado no município realmente está seguindo o modelo de atuação e a partir daí é que ele se credencia para realmente concorrer ao prêmio. É, são projetos. Para cada categoria, a gente tem a categoria desburocratização que o foco é esse, em isso que o Marabá está fazendo, que a gente falou... A sala do empreendedor, por exemplo, credeceria o prefeito a concorrer. Vai concorrer exatamente nessa categoria. É uma das categorias que o Marabá vai concorrer é desburocratização ex-sala do empreendedor. Quem já ganhou pode ganhar novamente, por exemplo, a sala do empreendedor foi constituída por um prefeito anterior, mas aí a atual gestão está lá, está ampliando, está fazendo isso e isso e aquilo. Isso credenciaria ela a receber novamente o prêmio? Sim, sim. E a gente incentiva isso até para que projetos que foram implementados sejam continuados e que isso cresça, faça com que tenha mais inovação, que melhore o ambiente de negócio. Ou novos projetos. Então, ele pode entrar com um projeto que, inclusive, aquele projeto foi vencedor no ano anterior, né? Mas eu, em cima desse projeto, eu fiz mais isso, isso e isso e mostra que houve uma evolução, um melhoramento para esse empresário a partir daquele projeto que foi vencedor. também pode. Só não pode ter exatamente o mesmo projeto. Tem que ter uma continuidade e uma melhoria. E projetos novos. Então, está dentro do exemplo que eu te falei mesmo, que, por exemplo, a sala do empreendedor que foi feita numa gestão passada, ela recebeu uma melhoria, uma ampliação desses serviços, já agradeceria ela a participar novamente, né? Sim. Aí, os organizadores lá, aqui na sala do empreendedor é o coordenador, o Rafael, que fica junto com o Ricardo. Ele que está sendo responsável lá por criar esse projeto. Ele faz todo o projeto, organiza direitinho, coloca ali os depoimentos dos clientes, o que a gente chama, as evidências de que aquele projeto realmente teve aquele resultado. É um projeto bem completo que ele tem que colocar lá na plataforma. E aí, vão ter os avaliadores que vão avaliar esses projetos. E assim, definir quem são vencedor. Na categoria sala do empreendedor, compras governamentais, também incentivando ao cumprimento das prefeituras de cumprir a lei, né? Essa prefeitura cumpre a lei lá dos pelo menos 30%, que é obrigatório que 30% da média escolar seja fornecido localmente. Muito importante, né? Que é justamente um incentivo a que o município faça o seu consumo, né? Contrate esses fornecedores dentro do próprio município, assim, incentivando aqueles microempreendedores ou pequenos empreendedores, médios empreendedores, como você está citando aí, né? Porque, assim, às vezes a gente julga um pouco por Marabá, né? E aqui, como a gente tem grandes empresas, é natural que muitas dessas grandes empresas realmente sejam fornecedoras da prefeitura municipal. Mas não é a realidade, não é a mesma lógica em municípios menores, né? Onde você acaba tendo, né? Acaba tendo prefeituras consumindo externamente. É. A lei diz que 30% tem que ser consumido localmente. Não especifica que é de... Aurilene, fala pra gente também, em seguida, sobre o mapa gastronômico, que é muito bacana também. Tá bom. Aí, compras governamentais, empreendedorismo na escola, isso tudo faz um link, por exemplo, com o projeto de educação empreendedora. Marketing territorial, inovação e sustentabilidade, temos projetos aqui na região maravilhosos dessa temática, já pegando o gancho dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, governança regional, cooperação intermunicipal e o Cidade Empreendedora, que é aquela cidade, aquele município que se enquadra em mais de uma categoria. Se ele se enquadra em mais de uma categoria, ele pode também se inscrever em Cidade Empreendedora. E aí, próximo, que você falou, educação empreendedora, né? Esse é o Prêmio Sebrei Prefeito Empreendedor, que tem inscrição até o dia 28, os prefeitos que quiserem ainda dar tempo de mostrar aí que estão fazendo projetos que incentivam, né, a cultura empreendedora. E o que é o projeto Educação Empreendedora? Vou começar te fazendo uma pergunta, posso, Patrick? A vontade. Você tem filhos? Tenho, uma filha. Uma filha, ela tem quantos anos? Dois e meio. Dois meses? Dois e meio. Dois e meio. Eu tenho um de nove. Não sei se a tua filha já está naquela fase de o que você quer ser quando crescer. Provavelmente lá pelos quatro, cinco anos. Sim. Será nessa fase. Qual é o nome dela? Manuela. Manuela. O Patrick vai chegar para o Manoela e perguntar, filha, o que você quer ser? Qual é a profissão que você quer seguir? Muito provavelmente, quase que na totalidade das vezes ela não vai dizer empresário. Correto? Verdade. Verdade. As crianças não dizem. Por quê? A nossa cultura foi, não foi para empreender. E o programa de educação empreendedora, ele vem exatamente para quebrar isso, sabe? Mostrar que, inclusive, em toda profissão eu consigo aplicar conceitos de empreendedorismo. Perfeito. E aí, a gente faz, o SEBLAI faz essa capacitação de professores, de coordenadores, de alunos, focando no empreendedorismo desde a base. Basicamente, o projeto é esse. A gente tem desenvolvido muito fortemente a educação empreendedora nos municípios de Curvizinho. Aqui, por exemplo, a gente teve recente um evento que até eu te mandei uma das fotos lá, um evento que a gente teve que veio uma consultora que foi, inclusive, secretária de educação do Distrito Federal e esteve durante dois dias com professores e coordenadores de municípios aqui da região lá no Senado. Isso foi na semana passada. E aí, ela trouxe o quê? Ela trouxe o que tem de novo a capacitar esses professores nas novas diretrizes. Tudo isso fazendo link com o empreendedorismo. E foi um sucesso. E eventos como esse a gente tem feito aqui na região de educação empreendedora. Um outro evento que a gente está como apoio, não somos os organizadores, mas também somos apoiadores de eventos de boas ideias, viu, Patrício? A Cimarabá vai ter um evento de inovação agora em março 25, 26, 27 e também é uma imersão. É um evento que é da Google e quem faz esses eventos é a TechSouth. Entrar em contato, você deve conhecer o Rodrigo da Fibra Link que ele é o organizador desse evento e procurou a gente pela expertise em eventos de inovação. Então, a gente é um dos parceiros aqui do nosso programa. Mandar um abraço para o Rodrigo que é uma mente fantástica. Eu sempre digo que o que ele pode fazer para Marabá avançar ele faz porque ele aposta em Marabá, confia em Marabá. Então, um abraço, Rodrigo. Muito obrigado pelo teu empenho que você sempre tem feito pelo desenvolvimento da nossa cidade. Pois é, ele é um cara assim, fora de série, um empreendedor e tanto. e ele trouxe essa proposta para nós e a gente abraçou, é claro, e vamos fazer junto com ele, com a Fibra Link e os demais parceiros esse evento aí que é inovação total, é um evento de nível mundial que vai ser sediado em Marabá. e muito direcionado também, tanto para empresários quanto para o aluno. Porque já traz ali a questão da inovação, de resolver um problema com foco na inovação. Então, esse é mais um evento. Também fazemos isso de o parceiro nos procura para fazer o evento, a gente verifica que está dentro das missões e diretrizes do SEBRAE, entramos como apoiador, como patrocinador também. Tá aí. Vamos lá, não falaste do mapa gastronômico, né? O mapa gastronômico. Ele é também um inovador também e uma coisa nossa aqui, né? Sim, sim. O mapa gastronômico, eu já te digo que é um sucesso, tá? Eu vou te explicar exatamente como é que funciona. Mas é um sucesso total já. O que é o mapa gastronômico? É uma das ações dentro do projeto maior de turismo que estamos pensando para Marabá. Surgiu a partir da solicitação do vice-prefeito e através do secretário de turismo, o Ricardo. Conversamos, observamos a necessidade de atuar mais fortemente nesse segmento gastronômico. E por que gastronômico dentro do turismo? Sabemos que Marabá, aqui Marabá, o que há de turismo? No turismo de negócio. Então, Marabá é um potencial no turismo de negócio. Com a parte gastronômica, vou fazer o link aqui para ti, independente de ser turismo de negócio, turismo de lazer, as pessoas vão querer comer. Então, por isso, começamos pela parte gastronômica. Para incentivar, inclusive, utilizando os conceitos e o empurrão, digamos assim, que a pandemia deu nessa transformação digital, identificamos a necessidade de ter um mapa gastronômico Marabá. O que é esse mapa? Esse mapa, vão ter os principais estabelecimentos para direcionar o turista. Aquele turista que chega na maioria dos lugares, ele encontra lá num hotel um direcionador para ele de onde jantar, onde tem uma comida X, uma comida Y. Aqui Marabá também ele vai ter. Esse turista que chegar também vai ter. Só que esse mapa, ele também é interativo, além de físico, vai ter o físico e o interativo. O cliente, o turista vai chegar e serve para a gente enquanto moradores também, vai identificar os restaurantes, vai ver os pratos, vai ter ali a rede social do restaurante, o WhatsApp Business, as redes sociais, o Facebook, o que ele precisa ali para entender mais. Inclusive, se ele clicar no link, vai ter a localização do restaurante para que ele possa se deliciar. E também um QR Code onde vai ser possível o cliente clicar ali e vai abrir um cardápio digital daquele estabelecimento com os principais pratos também, só para que ele possa conhecer. aí eu vou te dar um exemplo bem específico que é pizzaria paulista, por exemplo, me ocorreu agora, pizzaria paulista. A pessoa que olha pizzaria paulista, ela acha que só vende pizza, mas não vende só pizza. Talvez a capa, o que vai ter no mapa gastronômico, a foto escolhida pela cliente vai ser uma pizza. Ou talvez não, talvez o foco lá é feijoada. Qualquer cliente vai decidir o que colocar, a foto principal e o turista vai poder acessar esse mapa e olhar o cardápio do que tem naquele estabelecimento. Essa é a primeira, aliás, a última ação, o resultado. Mas, para chegar nisso, Patrick, só para você entender, teve a parte mais que eu considero até mais importante, que foi a preparação desses funcionários na presença digital. então, esses funcionários foram preparados para que eles pudessem chegar nesse nível que já é da entrega do mapa. Porque a nossa preocupação não adiantava só a gente propiciar isso de ter o mapa gastronômico se esse empresário não estivesse preparado. Então, tivemos um consultor, uma equipe de consultores que foi, a priori, que é o público-alvo. 50 restaurantes, vários restaurantes ou similares aqui no município de Barabá, fizeram um diagnóstico de nível de gestão que era para que pudéssemos atuar de forma mais específica para melhorar o quê? O que o cliente estava necessitando. Se é a parte de gestão financeira, se é vendas, se é a parte de empratamento, se ele precisa saber precificar. E aí, para a segunda parte, esse primeiro momento da entrega do mapa, ele foi dividido em três partes. A primeira foi essa do diagnóstico, a segunda foi fazer uma consultoria sobre as redes sociais, se estava correto, se não estava, como estava a rede social desses clientes. E aí, depois de olhar a rede social, verificar se eles estavam fazendo o cadastro no Google Meu Negócio, que é para o cliente poder acessar lá o link e conseguir chegar no endereço correto. Porque existem empresas que trocam de endereço e tudo, então teve essa preocupação. E, além disso, realizar o cadastro dessas empresas no Cadastro. Para quê? Para que elas pudessem ter o selo do turismo responsável. Porque o turista, quando chega num estabelecimento desse e consegue visualizar ali um selo, ele sabe, ele tem uma segurança alimentar maior. e a última etapa que é a entrega desse mapa, do qual, já lhe convido agora, só falta lhe dizer a data, vamos fazer um evento para apresentá-lo. Está aí. Em todas as etapas, que é o que a gente ainda está concluindo, que nasceu a partir desse mapa, é a próxima etapa, terminando essa, a capacitação da mão de obra desses empresários, para que fique o ciclo completo. então aquela pessoa que está atendendo ali no restaurante, dela ter o conhecimento técnico de atendimento, sabe, de qualidade no atendimento, de aquele atendente poder satisfazer o cliente e dele mais do que nunca ser também um vendedor. Todos nós somos vendedores, vendemos alguma coisa, seja a nossa imagem, seja um serviço, seja um produto. O garçom, por exemplo, é um vendedor, ele tem que estar atento às técnicas, para que melhorem, para que melhorem as vendas. Então, todo esse trabalho vai ser feito. E aí, depois dessa análise do consultor, nessas 50 empresas, surgiram diversas outras demandas que a gente pretende, vai sanar com consultorias específicas. Vou te dar um exemplo. Um restaurante que precisa melhorar a questão de entender o seu preço, porque ele pensa que está tendo lucro, mas ele não está tendo porque o preço dele, ele não está tendo lucro, porque ele não precificou direito. Então, o preço dele está fora de mercado ou está muito além. Entendeu? Então, nós estamos fazendo esse trabalho para... É um todo, é um projeto robusto que começou pelo mapa gastronômico. depois já temos a indicação de trabalhar hotéis e assim sucessivamente. Só é o início mesmo. E fazem parte dessa mesma cadeia aí, né? Exatamente. Gente, Aurilene, infelizmente o nosso tempo estourou, né? Ainda tinha uma lista aqui com várias perguntas para te fazer, mas a gente tem que se enquadrar aqui no tempo que a rede do SBT nos dá. Eu quero te agradecer pela participação aqui conosco, né? Estou colocando aqui debaixo novamente, aqui embaixo na telinha para quem está de casa o telefone 0800, né? Pelo qual está acontecendo o atendimento remoto. Então, hoje você deve entrar em contato primeiramente com o Sebrae por aí, porque a agência daqui de Marabá, a agência física, como Aurilene falou, que é aqui na Folha 28, ela está fechada para reforma, né? Está sendo adequada ao novo perfil de trabalho do Sebrae e em breve estará aí de volta. Aurilene já adiantou também que, enquanto isso, eles têm um pacto aí, né? Que está sendo formalizado com o governo do Estado, né? Para que o espaço de Estação Cidadania que funciona lá no shopping também tenha uma sala do Sebrae, do atendimento do Sebrae e assim que já estiver funcionando essa sala lá no Estação Cidadania, Aurilene fica devendo para a gente, a gente vai divulgar aqui também no jornal, no portal Correio, na Rádio Correio, na TV Correio, para que vocês tenham conhecimento e possam acessar. Aurilene, eu quero, primeiramente, parabenizar toda a equipe do Sebrae, a equipe do Sebrae, a gente tem um enorme respeito porque o trabalho de vocês é importantíssimo para a nossa cidade, para a nossa região e eu tenho muito orgulho de todos que trabalham aí e quero mandar um abraço para toda a tua equipe através de você, agradecer o André, André, que é da assessoria, que foi também que entrou em contato aqui com a gente e também a minha amiga, Nádia Rodrigues, que foi outra pessoa também que me sugeriu da gente conversar com você e que com certeza estão nos acompanhando. Muito obrigado, Adelaine. Imagina, Patrick, nós que somos os agradecidos, tá, por ter esse momento com vocês e poder falar para todos os nossos clientes, parceiros e nos colocar aqui à disposição, tá, apesar de estarmos fechados lá, estamos em trabalho remoto e aproveitar para lhe convidar para quando a agência foi inaugurada você ir lá tomar um café com a gente e aquele cliente que está nos ouvindo também. Estaremos lá, com certeza. Estive na inauguração do prédio anterior, né, que agora já está sendo reformado novamente e com certeza estaremos lá na retomada para prestigiar esse importante trabalho. Adelaine, muito obrigado, bom trabalho para você e a gente está aqui sempre à disposição. Obrigada. Tá certo. Turma, você de casa que nos acompanhou, quero agradecer também a todos que nos prestigiam aqui nas manhãs de domingo, a gente tem encontro marcado novamente no domingo que vem que é o primeiro programa do mês de março e novamente com algum assunto inédito, um novo entrevistado para que a gente possa sempre colaborar com a pauta regional. Grande abraço a todos, até semana que vem, até mais, Adelaine. Obrigada, Patrick, até mais. Programa Observadores Oferecimento Sinobras A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.